Sejam todos bem-vindos, amigos e amigas, na rodovia Contorno Norte, que estão com as obras a todo vapor. Esse é a caminhonete branca, esse pessoal aí está cruzando na MT-400. Esse sentido é Sucuri, sentido Guia, esse sentido é Cuiabá, Avenida da Antártica, Fábrica da Ambev. Hoje nós viemos dar uma olhada nos trabalhos que estão avançando sobre o rio Cuiabá, a ponte do Contorno Norte ou, para quem quiser, do Rodoanel de Cuiabá. O Contorno Norte terá 21,5 km, o valor da obra é 204 milhões. Vejam aí o acampamento, grandioso, bem satisfatório, com muito espaço. Olha aí as vigas, amigas e amigas do canal. A gente já vai voando em direção à ponte, nós saímos ali do finalzinho da Avenida Contorno Leste. Nós temos o apoio com a parceria com a JVR Mineiradora. Via Certa Cursos Profissionalizantes, Casa e Loja de São Paulo. Já estão chegando, amigos e amigas, vejam quantas vigas vão chegando. Vamos ver, deve ter alguma coisa dentro do rio Cuiabá já, vamos ver. Devagarinho a gente vai chegando. Está aí. Cadê? Vamos ver. E vamos falando dos patrocinadores do canal. A JB Galpões, imobiliária especializada em galpões logísticos, industriais e comerciais. Cadê, Nelly? Passou reto, vamos dar uma jogada de lado aí, vamos olhar. Onde estão essas balsas? Será que refugaram? Refugar é voltar para trás. Ih, rapaz, tem um lugar escuro aí, não dá para ver nada, hein? Os que estavam colocando aí, eu não estou vendo essas balsas, eu vi balsas ali em cima. Quero mandar um abraço ao Zé da Parra, toda a equipe que está trabalhando nessa obra, essa grandiosa obra. Vejam aí devagarinho, amigos e amigas, quantos pilares prontos. Tem ferragem aqui em cima também. Vamos dar uma olhada aí no acampamento ou no canteiro de obra para ver o que a gente enxerga aí. Eu não estou vendo nada aqui do drone, né? É um conjunto de balsas que ficará dentro do rio. Inclusive, uma máquina de 35 toneladas vai trabalhar em cima dessas balsas. A gente vai voltar, controle remoto, as mensagens não param. Vamos ver se a gente enxerga alguma coisa. Será que essas balsas desceram? Informação quente, canal de obra chegou. Vamos ver aqui na minha tela, eu não estou vendo nada. Só tem a sombra dessa árvore aí. Vamos devagar, vamos vendo aí. Não consigo ver não. Só se estiver nessa sombra aí. Vamos lá do outro lado do rio dar uma olhada. Da outra vez que eu estive aqui, eu vi uma parte limpa do outro lado do rio. Eu não sei se era essa parte aí. Se é da obra já ou se não é. É difícil, a gente fica voando aqui, perdido, quando a gente não tem informações. Mas o que a gente pode fazer de melhor é isso. É estar vindo, mostrando. Eu vim com a sede, com muita sede ao pote. Ou não, já está descendo para dentro da água as balsas. Pior que nós não vimos foi nada, né, amigas e amigas. Será que essas balsas... Valsas. Essas balsas desceram o rio abaixo aí. O problema é que a minha tela aqui, eu estou com a tela muito escura. É a claridade máxima. São horário local. Cadê o horário local, Nera? 14 horas e 53 minutos. É muita... É muita luz. É muito sol. Sol a pino. Olha, se tiver, está aí guardado nessa ação. Vamos dar uma subida no rio Cuiabá? Quem sabe subir o rio acima aí. Para ir treinando, para ver se não afunda, né? Vamos levantar aqui as vistas. Está aí. Estamos contra o sol. Sejam todos bem-vindos ao canal. O canal de obras tem a parceria com a Via Certa, Curso Profissionalizantes, Casa e Loja de São Paulo, JB Galpões Imobiliária, JVR Mineradora, ITP Topografia. Está aí. Uma volta sobre o rio Cuiabá, dando uma explorada. Não estamos vendo nada. Vamos dar uma olhadinha nessas ilhas aí. Não, o sinal está bom. O sinal está bom, a imagem tem que estar boa. Olha aí, tem uma coisa refletindo aí embaixo. Vejam aí, amigos e amigas do canal, isso a gente chama de cachoeira. Não é aquela queda d'água, mas é onde faz a corredeira. Geralmente a gente chama de cachoeira. Está bom? É, para aí a balsa não subiu. O panelo está desorientado. Como é que não está? Diz que a balsa entrou dentro da água. Eu não estou vendo balsa nem pular de fora. Olha, amigos e amigas, o que importa é o seguinte. Nós estamos aqui para mostrar. Vamos descer, a aeronave foi muito alta. Olha ali, São Gonçalo na frente. São Gonçalo. São Gonçalo está muito embaixo. Está lá perto da ponta do Atalaia. Aí é passagem da Conceição. Já contei a história, né? Conceição não é mulher, viu? A passagem é porque a passagem está no feminino, mas ele era homem. Tá? Era o trecho do rio mais estreito que tinha. É onde o Conceição morava, entendeu? E ele passava as pessoas na canoa dele. Né? O pessoal já está conhecendo o canal. Só de ver a gente já está buzinando. Um abraço ao Super Mix Concreto. É, amigos e amigas. Vamos ficar na vontade. Pelo menos vocês viram como é que está aí. Né? Se lá em casa, na edição, eu ver essa balsa, né? A gente mostra. Mas, por enquanto, nós não vimos nada. Vamos voltar? A gente está do outro lado do rio. A gente vai em direção a MT-400. Vamos tentar chegar lá onde o pessoal está trabalhando. Tá bom? Você está no canal de obras. E o canal de obras tem a parceria com a JVR Mineradora, que oferece os seguintes serviços. Areia fina, areia grossa, aterro cascalho, rabo de bica, 65-999-36-46-48. Vou repetir. Vejam imagens aí embaixo do canteiro de obras. Vai chegando o caminhão da Super Mix, aqui embaixo, ó. Com concreto. A gente segue em direção a Contorno Norte, que já existe, que tem um trecho feito há mais de 10 anos. Lembrando que agora não vai ser asfalto, viu? Vai ser tudo concreto. Pavimento em concreto. Então, eu estava dizendo a JVR Mineradora, areia fina, areia grossa, aterro cascalho, rabo de bica e 67 hectares de terra ali de frente para a Avenida Contorno Leste. para você saber mais informações e ver preços. tudo é com o João Roberto, o proprietário, o empresário João Roberto. 65-999-36-4648. Valeu, João Roberto. Obrigado. Vamos seguindo aí. Começa a Contorno Norte. Antiga, né? Antiga, sim. Deve ter uns 10 anos ou mais que está parado já, né? E ficou nisso. Isso aí vai ser substituído, vai ser tudo concreto, viu? A gente vai tocar o drone. Vamos tentar chegar lá, na onde o pessoal está trabalhando, que é logo ali à frente, na limpeza. Já tem um pouco de material. Vamos ver como é que está. A velocidade está boa para ir. Vamos ver para voltar, né? Vamos seguindo. Vocês estão no canal de obras Mato Grosso no Ar, com Nélio Oliveira. Nós estamos voando aí em direção aonde está tendo um pouco de obras, amigos e amigas. Voando um pouco de lado, vamos consertar o drone e nós vamos trazer a Casa e Loja de São Paulo, uma das mais tradicionais lojas de utensílios para casa, hotéis e residências da cidade de São Paulo, com 30 anos de história no Itaim Bibi. Forte abraço ao Domingos e aos seus colaboradores. O contato, para você saber dos mais de 10 mil itens com a equipe do Domingos, 11 961897497. Vamos repetir, 11 961897497. Valeu, Domingos. Desde aí, São Paulo, desde lá, né? Já vai para quase um ano ajudando o canal aí, ajudando mesmo, financeiramente. Obrigado ao Domingos da Casa e Loja de São Paulo. Nós temos também o apoio. Enquanto a gente vai voando longe assim, vocês já estão vendo limpeza aí embaixo. Nós também temos o apoio da TP Topografia. Vejam, amigos e amigas, esse terreno grande aí. Quem souber eu dizer o que é isso aí, nos avise, viu? Essa é a Contorno Norte, vai ser totalmente inconcreta. A TP Topografia, locação de obras, terraplanagem e projetos. WhatsApp 659 92458615. Falar com o amigo Osmar Gomes. Obrigado, Osmar. Obrigado pela força. Olha aí onde estão os trabalhos. Nós já estamos a 2.400 metros da entrada aqui aonde é. Onde está? Eu falo acampamento. Onde está a parte operacional da obra? Onde está o pessoal da engenharia? Onde está o pátio? Tá bom? Vejam aí quanto já está limpo. A gente já vai voltar. Já passamos do limite. Vamos bater uma foto. Mostrando uma geral da rodovia Contorno Norte que será a BR-163. Aliás, o DENIT já colocou nas placas tudo BR-163 aqui. É claro que a BR-163 continua passando lá por dentro da cidade ainda junto com a 364 e passa por dentro de Vajagande mas daqui um dia vai passar aqui, viu? Saindo lá da Sinuelo antes do distrito industrial de Cuiabá. Voltando a JB Galpões Imobiliário especializada em galpões e terrenos logísticos comerciais e industriais enquanto vocês veem esse mundão do meu Deus a ser limpo ainda. São 21,5 km. Seguimos com a Casa e Loja de São Paulo já pulamos para a JB Galpões e que conta com assessoria ambiental não é não, JB? Jânio Barbosa. Olha, eu quero agradecer a você, Jânio, por um ano junto conosco no canal investindo sempre no canal para que a gente possa levar essas imagens para todos os amigos e amigas do canal não só da capital do estado e do Brasil e também do mundo inteiro que nos acompanha. Eu falei para vocês aqueles países lá de Indonésia aqueles países lá encrespados lá tem muitos vídeos também de obras e eles curtem o canal de obras, viu? Muitas obras interessantes lá eles gostam muito de atolar a escavadeira que eles tratou de esteira a gente está voltando vocês estão vendo já vamos chegar na MT 400 fomos dar uma olhadinha na limpeza lá na frente estamos retornando ao acampamento onde está o pátio aqui com com vias com tudo tudo bom, mestre? JB Galpões Imobiliário especializado em galpões e terrenos logísticos comerciais e industriais assessoria ambiental sem essa você não faz nada não, Jânio? é, ele conta com assessoria ambiental é só falar no 659-9949-6849 Jânio Barbosa ele aguarda o WhatsApp, ligação de qualquer forma que você mandar do jeito que tocar ele dança, não é não, Jânio? Obrigado por mais um ano de parceria com o canal de obras Mato Grosso no ar a mulher está avisando que a gente tem que voltar vocês vão ver agora mais balsas aqui no chão olha as balsas ali vamos descer devagarinho vejam amigos e amigas do canal a mulher já falou duas vezes a gente não pode facilitar vejam aí essas balsas serão emendadas uma na outra eu não sei como é mas a gente vai ver quando estiver dentro do rio viu olha ali olha ali as vigas onde estão sendo concretadas porque aí tem ferragem tem que estar sendo concretada aí olha aí está vendo nós chegamos no limite nós vemos o voo completo balsa dentro do rio nós não vimos amigos e amigas quero agradecer o amigo Zé da Pá mais uma vez por estar conosco parceirão do canal valeu valeu amigo Zé da Pá olha lá o fogo lá em cima é lá que vai sair lá não está saindo aquela fumaça ali é a fábrica de biodiesel viu a usina de biodiesel nós vemos a olhada lá ó quem se tiver as imagens e eu não vi pelo tablet eu vou colocar uma setinha viu amigos e amigas nosso muito obrigado o canal de obras tem a parceria com a rede de franquias via certa cursos profissionalizantes que está presente em mais de 10 estados brasileiros tem 40 cursos em 8 áreas de atuação mais informações você pode falar com o diretor de expansão Gilo Shimada no telefone 18 9 91 40 07 69 vamos repetir o telefone do Gilo Shimada do diretor de expansão 18 9 91 40 07 69 para vocês saberem que eu estou voando ainda e o drone está pedindo nós estamos mostrando uma imagem agora uma geral um clipe para vocês verem valeu e com essa imagem a gente termina um forte abraço fique com Deus e até a próxima nosso muito obrigado amigos e amigas do canal por tudo que vocês tem feito por nós a divulgação a colaboração opa veio acabou forte abraço fique com Deus até a próxima valeu tchau 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 Legenda Adriana Zanotto